Recado do telespectador, DDD 3399111443, nem adianta que eu já dancei, é, quem não chegou perdeu. Boa tarde, Nico, sou o Graziele do Bairro São Raimundo, em Governo, a do Vladares. Oi, Graziele, tudo bem com você? Hoje é aniversário do meu esposo, Giovanni, ó o Giovanni aniversariante aí, ó. Manda um feliz aniversário pra ele, vocês são nota mil, mil. É, Giovanni, é hoje que tem aquela surpresinha, aquele bolinho, bem feitinho, torta, aquele jantar, luz de velas. Não usa vela mais não, né? A luz de lanterna de celular, não é? Ah, pelo amor de Deus, né? Você é desromântico demais, rapaz. Você é desromântico, fez o jantar pra esposa dele, ligou a lanterna de celular, rapaz, pelo amor de Deus. É pra evitar incêndio, você tem razão, né? Aí, Gabigol, vamos ensinar romantismo pra esse homem, Gabigol? Vai ter aula, viu? Partido de segunda-feira aqui, nos intervalos, tá bom? Um beijo pra o Giovanni, Graziele, um beijo no seu coração. Próxima. Boa tarde, Nico, feliz ano novo pra nós, amém? Amo o seu programa, obrigado, viu? Me chamo Melissa e hoje faço 3.9. E o ano que vem, 4.0. 3.9, aí, ó, ficando novinha. É, é, é. Abraço pra você, sou do Jardim Pérola. Governador Vladares, que Deus se faça sempre presente em nossas vidas. Um beijo pra Melissa, aniversariante 3.9. Já começa o ano na idade nova. É assim que é bom, Melissa. Beijo no seu coração. Próxima. Olá, boa tarde, Nico, não falei que eu dancei aqui? Não falei que eu dancei aqui, ó? Manda essa foto pra mim, bebiano. Eu vou publicar. Olá, boa tarde, Nico, sou o Carine do bairro Ideal, hein, Patinga. Manda um abraço para Elias e a Cleusa, que estão ligadinhos no Balanço Geral. Cleusa e Elias, um beijo no coração de vocês, ligadinhos no BG. Vamos mandar um balanço lá pro bairro Ideal, papaizinho? Balança, bairro Ideal. Fica comigo, não me abandona, não. Tava dançando, ó. Oh, Macarena. Aí sim, hein. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu também sou chamado de Nico. O apelido dele Nico é por causa de mim. Porque eles falaram que ele é meu filho. Como é que eu vou ter um filho que tem a mesma idade minha? Só se eu tivesse casado na maternidade quando eu nasci. Boa tarde, Nico. Meu nome é Wanderleia, do bairro Betânia e Patinga. Hoje é dia de dancinha. Já foi, você viu, né? Parabéns pela audiência. Você é o melhor. Vem aqui na cidade nos visitar. Irei em breve. Mas aquela Gisele Ferreira pra fazer uma agenda pra mim no Vale do Aço. Daqui a pouco ela tá chamando lá no WhatsApp, ó. Pra se defender, ó. Quer ver? Se eu chamar o intervalo, ela vai chamar lá. Ah, Nico, não sei o quê, não sei o quê. Para de desculpa, Gisele. Faz minha agenda lá no bairro Betânia. Boa tarde, Nico. E estamos ligadinhos no seu programa todos os dias. Manda um abraço pro meu esposo Leandro e minhas filhas Larissa e Isadora. Aí estão elas, lindamente, nas festividades de Natal. Adoramos as dancinhas da sexta-feira. Um feliz 2024 a você. Minhas filhas estão ansiosas pra aparecer no programa. Moramos no bairro Maria Eugênia, em GV, Jussara Macedo. Aí estão Larissa e Isadora, que estavam ansiosas. Agora você vai fazer uma foto minha com elas e vai guardar aí, lá na sessão de fotos da família. Aqui estão elas, ó. Fez a foto? Vou fazer igual o País. Aí depois você manda essa foto pra nós. Beijo pra elas. Daqui a pouco tem mais. 99,111,14,43. Obrigado a você que está com a gente na Fanpage da TV Leste no Facebook. Por quê? Por quê?